Fala galera, beleza? Pokémon Brasil na área trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje galera continuando aqui a nossa série de Pokémon Fire e Red E galera, no último vídeo o nosso querido Remy evoluiu, aleluia né, tava na hora já E como eu prometi, a gente vai fazer agora o Ginásio da Misty bem no comecinho desse vídeo aqui E a gente provavelmente ainda vai enfrentar o LT Surge nesse vídeo né, dois líderes de Ginásio por um Assim fica justo né Cara, o Hyper Fang é muito forte cara, esse bicho tá ficando monstro Que coisa bonita Olha que coisa mais linda e cheia de graça Tome E agora a Misty cara, vamos que vamos Finalmente Nossa, meu Deus Coitado do bicho cara Nossa Senhora Nem precisou Usar o Venossauro cara, nem precisou Nem precisou Uhul Que top mano, coisa linda Vamos que vamos Agora a gente pode prosseguir Tome Oh coisa bonita viu Tem algum item por aqui, vamos dar uma olhada Meu Ah é mano, a gente não pegou os pokémons ali, quer ver ó Tem uns pokémons aqui que a gente não pegou ó Vamos pegar então Spearow a gente já tem Então a gente não precisa pegar Outro Spearow Outro Spearow Ratatá Oh nenhum pokémon novo cara, é sério isso? A Ekans, tá logo com o K né Que provavelmente quando você ver esse vídeo já vai ter saído o BBB Ae mano, ficou Coisa feia essa Ekans, viu Deixa eu te contar Coisa horrorosa Beleuza Podemos continuar Mas antes eu tenho que comprar Pokébola Pokébola Ah, compra umas 12 vai Tá bom Obrigado Obrigado Uma Citrus Berry, top E uma Harry Candy Opa, coisa linda Assim a gente gosta Tome Tome Cara, sério Tá perdendo a graça jogar com esse rato aqui Mano Guilherme, por que você não pula os treinadores? Ah, porque eu não quero perder XP É muito importante Já que a gente não vai usar A Harry Candy É muito importante a gente Pegar o máximo de XP possível Vamos lá Vamos ver se tem algum Pokémon novo nessas áreas Um PJ Um Oddish Ah, agora eu lembrei de uma coisa Deixa eu voltar lá pra Pra Cerulean Eu vou ter que pegar outro Spearow Porque 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 Vai ter uma menina que vai querer trocar o O Spearow Por um Farfetch'd, né cara Eu esqueci desse detalhe Eu vou ter que pegar outro Abra também Porque vai ter um cara que vai querer trocar Ele vai querer trocar um Abra Por um Mr. Mime Então eu vou ter que pegar outro também Aí só porque eu tava reclamando do Spearow Não tá mais aparecendo, tá vendo? Aí apareceu Ô saco Beleza Agora a gente pega Outro Abra E a gente já fica GG, mano Ô caramba É, mano É meio chato de aparecer mesmo Mas paciência, né A gente não tem muito o que fazer Vamos Abra Parece boa Fica aí, mundo Oi, mundo Fica aí, mano Ah Que praga Fica aí Não Ficou Beleza Agora sim a gente pode ir, cara Agora sim Ó o The Flash Quero ver se tem Pokémon novo aqui, cara Tem cara de que tem, mano Mas não tá aparecendo O cara tem uma Butterfree, né É isso aí Nossa Cara, esse Hyperfame é um golpe ridículo, cara Cara, tem que ter Pokémon novo aqui Não é possível É uma nova rota Só vai ter essas porcaria mesmo Você tá falando sério, jogo? Ah não, Miau Beleza Tá bom Melhor do que nada Eu vou aceitar numa boa Numa boa Numa boa Numa boa Numa boa Nossa Beleza Beleza Deixa eu Guardar meus Poké Vamos pegar aqui Os dois Pokémon Que a gente vai trocar Eu vou pegar aqui O nosso Spearow E o nosso Abra Que a gente vai trocar Com o moleque lá Beleza E a gente vai também pegar Sabe o que? A gente vai pegar com esse cara aqui O ticket da bike, né, mano Bike Vulture Beleza Coisa maravilhosa É isso aí, cara Agora vai ter uma porrada De batalhas aqui Tá vendo aqui? Então, galera Eu vou cortar essa parte Quando eu tiver terminado Todas as batalhas Eu volto com vocês Beleza, galera Voltei Acho que eu derrotei Todo mundo Beleza E a gente já fez Umas coisas aqui Eu vou mostrar pra vocês Bom Primeiro aqui A gente conseguiu O nosso Farfetch Troquei Ele veio interessante Eu também peguei A Old Rod Com esse cara aqui Inclusive Vamos Já vamos testar O Old Rod Só pega Magikarp Nessa porcaria Mas o que vier é lucro A gente pega aqui O nosso Querido Magikarp Que o papo nível 20 É muito difícil Mas a gente luta Pra conseguir Mas como eu disse Já vou usar o Lapras Então não tenho intenção Nenhuma de usar O Magikarp É só mais um Pra Pokédex mesmo E agora vamos atrás Do Cut Né, mano Cut não É O Ah, o bagulho lá, mano Esqueci o nome Bom Digit a gente vai pegar Que é mais um Pra Pokédex Seria Tão gostoso Achar o Dugtree Mas isso eu acho Que não vai acontecer Mas seria épico, cara Achar o Dugtree Olha que safado Tchau, Digit Cara, é muito chato Essa caverna dos Digit, mano Beleza Chegamos Não tem nada aqui Nenhum item, mano Ô, louco Vamos falar com esse cara aqui Com esse molequinho aqui Ele quer trocar um Abra Por um Mr. Mime A gente vai trocar com ele Minion Não dá pra trocar o nome Do Mr. Mime trocado Ele veio timid Eu não sei o que isso faz É Pouco ataque Bastante Special Defense Speed interessante Eu ainda não tenho o Cut, cara Pois é Triste Seria tão bom A gente achasse aqui Um Dugtree Cara A gente já capturava E já registrava Já também Mas o encontro é raro, né Saco Cara Que saco Beleza Vamos agora pro Sant'Ain, cara Bom, te guardou os Pokémon Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Só bora Cara, eu vou treinar um Remy, né Acho que é muito pra ele Vamos E a gente vai fazer Todas as batalhas do Sant'Ain Cara Todas Sem exceção nenhuma Porque XP É uma coisa que eu não posso perder Aqui nesse jogo De jeito nenhum Mais uma batalha Ah Droga Vai, mano Acerta Cyberfang Beleza Aqui não é nada Também não é nada Aqui tem batalha Vamos que vamos Ah, de novo, cara Você tá de brincadeira, né Um PJ Não sei se a gente vai vencer fácil O LT Surge, hein, galera Eu acho que a gente vai passar perrengue Mas vamos que vamos A gente não vai desistir Beleza Eu peguei o TM? Peguei, né Peguei Beleza Aqui tem item Aqui tem um item Opa, aqui vai ter batalha Beleza Vamos lá Shelder Vamos lá Legal Tem algumas batalhas que é surreal Você entra, você é obrigado a fazer de qualquer jeito, né Sem exceção Um letter Beleza Tem uma batalha também Vamos que vamos, cara Só bora Galera, o que você tá achando da série? Deixa um comentário aí Qualquer comentário já serve Já que Como eu disse, meu canal virou um fantasma Ninguém assiste mais, tá ligado? Eu acho que no próximo vídeo, galera O nosso querido Aivissauro já vai evoluir pra Venossauro, cara Finalmente Vamos lá Andar de baixo Já foi Coisa linda, viu Nada aqui Vou bater batalha aqui Como eu disse, galera XP eu não posso desperdiçar de jeito nenhum De jeito nenhum Não tem Pikachu, cara Imundo É, me deixou paralisado Eu sabia que isso ia acontecer Batalha de novo Farm evoluída sempre ganha Mentira Hashtag Pikachu versus Hatchgate É, Hatchgate não Pikachu versus Pikachu versus Raichu No anime Ataque e perseguição Vou tirar o teu hip, cara É um golpe tipo Dark Pode machucar os psíquicos Então eu não vou descartar Essa possibilidade Não vou desperdiçar Ainda bem que eu usei o Hemmen Nessa luta Porque se eu tivesse usado O O O O Ivi Sauri I ia tomar uma surra aqui, mano Vamos lá Vou trocar pro Toad Agora Peraí, galera Eu já volto Ah, eu voltei, galera Minha mãe que chegou aí Top Aqui é batalha? Não Aqui é Agora a gente arregaça Nesses caras Dá até dó Tome Batalha aqui não Batalha aqui não Batalha aqui Opa Vamos lá Vamos lá Sheldr tomou Já era Eu acho que acabou as batalhas Gente Creio eu Acabou, né Acabou Estuporizamos, cara Mano Mas não tem a cozinha ainda Mas aqui é só pra pegar Item, né Então dane-se Ó, uma Great Ball, cara Que isso Agora podemos ir pra batalha com o rival, hein Vamos que vamos, galera Terceira batalha com ele A terceira Não, é a quarta Já Vamos lá Tome Meu Head Skate é melhor, cara Supera Pursuit Legal Legal Pegamos o cut Top, cara Top demais Aí a gente enfrenta o L3 E finaliza o vídeo Só que antes Eu vou precisar fazer uma coisa Que é pegar o flash, galera Vou ter que pegar o flash Nessa parte Eu sei que vocês não querem ver de jeito nenhum Então eu vou Cortar o vídeo, beleza Vamos lá, então Deixa eu primeiro ensinar o Cush Pro 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 Meow Todos aprendem, né Mas eu vou ensinar pro Meow mesmo Então Eu vou cortar aqui E já volto com vocês, beleza Galera Voltei aqui Apareceu um Dug Trill Capturei ele Muito bom Agora vamos para o Ginásio Hora de subir o nível Vamos lá Cacho já era Cacho já era Cara Uma praga Que tem nesse jogo É o Magnet Magnet Magneton, mano Magnemite Magneton Cara São umas praga É muito chato Lidar com eles Olha isso Eu vou perder pra ele, mano Se eu não tomar cuidado aqui Deixa eu vencer rapidão Aqui o Pikachu do cara E a gente E a gente já Já enfrenta o LT Surge E finaliza o vídeo Falei que ia ter dois Dois de nada nesse vídeo, cara A gente não fez no outro Mas fez nesse Essa quest é um saco, mano Não é Ó, vocês estão vendo Que não está em nenhuma, né Aí, abri Vamos lá, galera Vamos que vamos aí LT Surge Vamos lá, galera Opa Agora vem um raichuzão, hein Ganhamos É isso Ganhamos GG, cara Uma coisa linda Agora a gente vai Simplesmente salvar Aqui O No centro Pokémon Deixa eu depositar Aqui o nosso O nosso Dugtreeu Porque o Meow vai conosco Ele aprendeu Flash também E vamos pegar A famigerada Bicicleta, galera Isso aí Top demais Agora temos aqui A nossa Bike Bom, galera O vídeo vai finalizando Por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu Deixe seu like Compartilhe Comente Ative o sininho Até o próximo vídeo Valeu Falou, galera Fui Tchau 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 Tchau